Moradores de um bairro de Bauru se uniram para fazer o bem ao próximo. Eles têm pouco e mesmo assim ajudam e muito quem tem ainda menos. Arrecadam e doam roupas e alimentos para moradores de rua. A Casa Simples na periferia de Bauru revela uma riqueza que não está na aparência, está na essência. Aqui a solidariedade começa logo na entrada. A banca e o varal repletos de roupas estão no portão e não é por acaso. Quando uma pessoa bateu na porta pedindo uma roupa, eu tinha bastante roupa por causa da igreja. E aí eu pensei comigo, por que eu não vou pôr lá fora? Vai ver que tem gente que precisa, mas não tem coragem de vir bater na porta para pedir um agasalho. Mas era por causa dos moradores de rua e acabou pegando a comunidade inteira. Isso é legal, entendeu? Há um ano a Flávia transformou a casa dela no bairro Pousada da Esperança 2 num bazar solidário. A própria comunidade e a Secretaria de Bem-Estar Social doam roupas que ficam à disposição dos moradores de rua e de pessoas carentes, iguais a Dona Isaura. Ela mora com o marido, que está doente, e diz que tem passado inúmeras dificuldades. Agora que o frio começa a dar as caras, vai ser impossível renovar o guarda-roupa. Do jeito que está, não está podendo nem comprar roupa nova mais. Está difícil? Está difícil. A iniciativa da Flávia foi inspirada na história de vida do pai. Mesmo enfrentando as próprias batalhas, Ronaldo sempre foi ligado às causas sociais. A gente vê que as pessoas têm necessidade, cuja eu também já passei, né? Então nós começamos a ser um ponto de distribuição daqueles que não sabem o que fazer. E aí a gente começou a entregar os alimentos, roupa, e graças a Deus contagiou ela e é o que ela está inspirando ela a fazer bastante, com boa vontade. E o bom exemplo não para, porque há poucos metros aqui do varal solidário, nessa mesma calçada, a família mantém outro projeto social muito importante, que é a geladeira solidária. Todos os dias, moradores de rua e pessoas carentes aqui da comunidade encontram sustento quando abrem essa porta. A Flávia é quem cozinha, monta e organiza as marmitas na geladeira. São oito no almoço e outras oito no jantar. Ela só não faz mais porque não pode. Hoje, todos os alimentos são comprados com o dinheiro da família. Qual foi o relato mais emocionante que você ouviu de um morador de rua, por exemplo, em relação a não ter o que comer? O rapaz que não comia cinco dias. Ele comeu umas três marmitas, não dessa, né? Que dessa vez nós ganhamos essa pequena, aquelas que é grandona, sabe? Ele comeu umas três marmitas e ele chorava, queria beijar o pé do meu pai, abraçou meu pai e pra mim foi emocionante, né? E pra que mais gente possa se alimentar, ela precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda mesmo, de alimento, de mistura, de fruta, porque se você me mandar uma farinha de trigo, eu vou fazer um bolo pra colocar lá, um doce, entendeu? Tudo que chegar vai ser destinado pra eles e tá difícil, a gente não tem nenhum, ninguém. Mesmo com pouco, a iniciativa tem feito muito. Lembra da dona Isaura, que precisava de uma roupa? Então, ela saiu da casa da Flávia com o almoço garantido. Saindo daqui como feliz? Graças a Deus, com roupa, com, né, mamiteque, né? Com essa cola cheia, tá bem, né? Graças a Deus. E se pra ela, uma marmita já faz toda a diferença, imagine só pro Almir, que é dependente químico, mora sozinho e luta contra o vício. É só que Deus abençoe essas pessoas, porque falar de Deus é fácil, teoria é fácil, dura é a prática. A prática é difícil. Olhada no Ronaldo ali, ó, o Ronaldo tá chorando, ó. Emocionado, porque é o resultado de um trabalho que você tem desenvolvido junto com a tua família, então não tem como não se emocionar, né? O meu desejo é que esses usuários aqui do meu bairro e de outros possam encontrar inspiração na gente pra, realmente, como ele disse, né? Dar bom fruto e produzir coisas boas pra ele e pra vida dele. É por esse e por outros motivos que o trabalho da Flávia e do pai dela tem ganhado apoiadores. Romilda é voluntária no projeto. Pergunto o porquê. E a resposta se resume numa única palavra. Amor, eu resumo nesse amor pelo próximo, pelo nosso irmão, realmente, mas esse amor que sem ter nada nós fazemos alguma coisa. Muito lindo. E como nós vimos aí na reportagem, a família precisa de doações de alimentos, mais até do que de roupas. Então o contato da Flávia, se você quiser ajudar de repente, nem que seja com um alimento, vai fazer bastante diferença. É o DDD 14, número 998740576. Você pode fazer parte aí dessa corrente do bem também.